O que é o nosso? Está entrando rápido a serpente. Está chovendo pela luminária, é a sua verdade. É todo o nosso telhado. E olha a altura dos filhos, para os filhos, para poder, a força do corpo. E nós ajudamos a terra do posto, e a água, quando começou a entrar, a gente veio pelo nosso. E eu vi. Não tem ninguém, eu vou jogar o zíper lá para baixo. Tchau.